E aí, aqui é o Zangado e hoje a gente valeu a pena jogar, e os games eu vou avisar pra vocês hoje por completo, um deles se tratando de um clássico dos games em primeira pessoa dos anos 90, e o outro, o seu reboot, que foi lançado ano passado e o tio fez até a meia hora pra vocês aqui no canal, jovens gafanhotos e libélulas, lestrago Shadow Warrior, tradução seria, o guerreiro das sombras, ui, então vamos lá jovens, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, vamos lá, prepara um lanche coisa, um chifre de tucunaré diurno com orégano, uma vitamina de abacate roxo, já tá bom demais, se acomoda, fica confortável e vem contigo, Shadow Warrior é um game de ação, com muito humor negro e Zang zorrando na tela, foi considerado muito violento pra época e banido em alguns países por conta disso, é em primeira pessoa e foi desenvolvido pela 3D Realms, a mesma criadora de Duke Nukem, tanto que a semelhança entre os jogos é evidente, muda apenas o universo, as piadas, as mulheres, vocês vão reconhecer tudo isso, durante o vídeo, ele foi lançado em maio de 1997, disponível pra PC e Mac, e vamos lá começando pelo enredo, bom, eu tinha dito no vídeo da saga Doom, que jogos de tiro em primeira pessoa nos anos 90 eram febre, literalmente minas de ouro, testosterona a mil, e sem enredo nenhum, pelo menos 80% deles funcionava assim, galera gamer dessa época vai se lembrar, não esperem um enredo aqui, mas ele tem um conceitinho que o tio vai explicar pra vocês, o protagonista é Lo Wang, Wang significa uma coisa, azangado, força, não, natureza, nope, honra, né, uai, o que então, pinto, esse que também é conhecido como Benga, Bilal, Braulio, cacete, charuto, dedo sem unha, duende sem ombro, giromba, jeba, João sem osso, linguiça, pau, piu-piu, e por aí vai, tem mais apelidos também, vocês querem que eu continuo? Beleza, pendrive, pepino, pica, pizza, piroca, pingulim, salsicha, trabuco, leiteiro, e quando sua amiga colorida, namorada, noiva ou esposa, o chama quando tá com raiva de você, tira esse troço de perto de mim, enfim, o Eng é um homem de 40 anos, pertencente a um clã de ninjas assassinos chamado Shadow Warriors, ninjas que eram contratados pra fazer vários tipos de missões, durante 20 anos de sua vida, o Eng foi guarda-costas de um homem chamado Zilla, dono de uma empresa chamada Zilla Enterprises, o Eng um dia descobriu que Zilla estava misturando magia negra com tecnologia pra invocar seres das trevas, ui, que interessante, porém Zilla não acreditava realmente que o Eng iria apenas embora e esqueceu o que ele tinha descoberto, e para garantir que o seu segredo estaria a salvo, ele manda alguns ninjas do clã e algumas criaturas pra tentar matá-lo, mas o Eng é o principal, né jovem, além de matar Tuto, ele fica grilado e ainda busca revenge, e aí o jogo começa. A campanha é bem curta, que também é outra característica de vários jogos dessa época, dura umas duas horas no máximo, dependendo da dificuldade que você tiver no jogo e acredite, vai ser muita. E como o jogo funciona? Como se tivesse alguém que não soubesse, mas você é capaz de andar, dar soco, atacar com espada, jogar shurikens, pular, atirar e lançar magia. A inovação em relação a Duke Nukem é que você podia subir em escadas, controlar veículos, até mesmo um carrinho de controle remoto, e algumas armas tem tiros secundários, pode parecer nada demais, mas na época era puta inovação, meu. Basicamente nós andamos pra frente e matamos tudo que se mexe, procuramos secrets, encontramos chaves, destravamos portas. O game possui 10 armas disponíveis, a katana, que pra mim é a melhor arma do jogo, shurikens, uzis, lança míssil, lança granada. Como eu também já falei pra vocês no vídeo do Doom, naquela época não tinha limite de inventário, o personagem carregava trocentas armas. No teclado do PC ia de 1 a 9, mano, de boa demais. Ah, zangado, mas isso deixa o jogo menos realista. Eu sei, jovens. Inclusive, como vocês viram na saga Halo Part 1, Halo foi um dos responsáveis de mudar bastante coisa no estilo dos jogos em primeira pessoa. Mas, então. Outras duas armas que valem ressaltar são a cabeça de guardião, onde o Aang segura literalmente a cabeça de uma criatura que dispara 3 tipos de ataque com fogo, bolas de fogo, lança chamas e círculos de fogo, que formam uma barreira protetora. E a outra, que inclusive foi tema de revistas e jornais da época criticando o jogo pelo excesso de violência, que é o coração de Reaper. Reaper é uma criatura que eu já falo daqui a pouco. O Aang segura o coração arrancado nas mãos e quando ele espreme, cria uma sombra dele mesmo que o ajuda nas batalhas por um tempo. Existe também o Flash Bomb, famoso clarão, que segue os inimigos por um tempo, bomba de fumaça ninja, bomba de gás pra envenenar e um óculos de visão noturna. Uma coisa boa de se falar também é sobre os inimigos do jogo, como eu fiz no Doom. Pra começar, existem os Evil Ninjas, que são os inimigos mais comuns. Basicamente, ele faz o mesmo movimento do Aang. E uma coisa legal é que esse monstro comete suicídio caso ele não consiga te vencer. Aqueles rituais japoneses chamados seppukus ou harakiri. É dividido em cinco tipos que mudam a cor da calça, a arma que ele utiliza, sua velocidade e a resistência a dano. Coolies são aqueles inimigos do tipo suicidas que carregam uma caixa de dinamites. Quando nós os matamos, às vezes eles voltam em forma de fantasma, onde ficam desaparecendo e lançando bolas de energia. Reaper é um monstro capaz de dar um salto muito alto, andar no teto, na parede e executa ataques físicos e mordidas. Também existe a versão BB, só que morre mais fácil e o coração não pode ser arrancado. Hornets, que são vespas que atacam em grande quantidade dando ferroadas. Cois, que são piranhas. Coelhos assassinos. Nós sempre vemos coelhos andando pelo cenário e alguns deles fazendo sesgo. Mas existem coelhos possuídos que comem carne e te atacam quando você passa perto. Tem também os guardiões, que são ninjas répteis que usam espadas e atiram fogo pelos olhos. Kunoichi lembra um pouco a gostosa da Milena, ou Mailina, do Mortal Kombat. Elas atacam à distância com bestas e bombas. Tem um lutador de sumô que é Tosco Bagarai. Ele executa ataques físicos, causa terremotos, cria ondas de choque e quando vai morrer abre a própria barriga e suas vísceras saem com gás tóxico. Uma coisa voltada ao humor é que o Aang, como eu disse, é um homem de 40 anos, baseado naquele tipo de humor japonês de um tiozinho taradão. Além de falar asneiro o tempo inteiro pros inimigos, em certos momentos do gameplay, nós vamos encontrar mulheres em situações de perigo ou em uma situação nada a ver mesmo, tipo tomando banho. Essa que é outra característica de Dukinuken, né? E o Aang dá em cima delas. O jogo foi acusado de machista, onde as mulheres estariam sendo ridicularizadas e tratadas como objetos de prazer. Em um secret de uma fase, nós podemos encontrar a Lara, do Tomb Raider, presa numa jaula. Diferente das outras mulheres, ela não tá semi-nua e o Aang tira uma com a cara dela, dizendo que ela tá invadindo o seu último túmulo. A tradução de Tomb é túmulo, jovens. E como era de costume da época, trabalhava com kit médico, armaduras que geravam de 50 a 100 pontos de proteção. Havia o biscoito da sorte, quando você comia, dependendo do tipo de biscoito, enchia de 50 até mesmo 200% de HP, além de ter frases de humor dentro. A ambientação do jogo era uma mistura de cultura asiática com locais infernais macabros. Além do game ter sido considerado machista, ele também foi considerado racista, por apresentar estereótipos do mundo japonês e chinês como se fossem piadas. A 3D se defendeu dizendo que era tudo uma piada realmente. O jogo possuía humor e não era pra ser levado a sério, eles não queriam ofender ninguém. O processo, teoricamente, não deu em nada no quesito de multa, de indenização, mas prejudicou a imagem do game. O gráfico, né, eu não vou avaliar, pô, sacanagem. Mas ele era uma versão melhorada do Duke, que era um jogo muito bom pra época. Sobre esse estilo de motor, de imagem, de como ele funcionava, eu já expliquei na saga Doom. Quem não assistiu, é só conferir lá depois. Sobre o loading, movimentação, física, inteligência artificial, se aplicam na mesma categoria do gráfico. Não se deve mais avaliar, né? Jogos daquela época existiam muitos loadings, a movimentação dos inimigos era extremamente limitada em três direções, a física era quase que inexistente e a inteligência artificial era ligada no modo Kill Kill. Se até hoje, em 2014, ainda existem games onde a IA trabalha dessa forma, imagina os anos 90, né? A trilha sonora pegava aquele estilo das músicas orientais, mas eu sei lá, eu não curtia, sinceramente. O produtor musical foi o mesmo do Duke, que tentou fazer algo do clima do Shadow, que pra mim simplesmente, né, não funcionou. Afinal, o jogo é de ação e tem que ter batidas pesadas, e às vezes você lutava com vários inimigos, mas vários ao mesmo tempo, e tocava aquelas músicas tranquilas, sabe? No fundo, né, não combina. Os controles não tinham segredo algum, W, S, A, D, mouse, teclado numérico, padrão também. A jogabilidade era muito rápida, muito dinâmica, esse que era um diferencial em relação a Doom, Wolfenstein e o próprio Duke. O Aang era um ninja, então ele era mega ágil, rápido, isso incentivava o jogador a batalhar mais com a espada do que armas de fogo. Eu gosto muito da jogabilidade dos games de primeira pessoa mais antigos. A dublagem era boa, cara, o Aang falava o tempo inteiro, ele possuía mais de 100 frases, grande parte delas era de humor negro, do tipo, ele cortar um inimigo com a espada e dizer, você é metade do homem que costumava ser, ou dar risada de ver alguns inimigos explodirem. E a minha favorita, cara, vocês não vão acreditar, era o que ele falava assim, eu sou Lou Weng e você é apenas um pequeno gafanhoto. Sim, jovens, a minha expressão pequeno gafanhoto vem do Lou Weng. O jogo teve média de 7.7 nas reviews mundiais, foi acusado de muitas coisas, de uma cópia chinesa e falsificada de Duke Nukem, de racista, de machista, era considerado violento demais, foi banido em alguns países, isso queimou o filme do jogo demais. Racismo, machismo, não traz nenhum tipo de marketing. Violência traz, vocês sabem disso, a gente já discutiu esse assunto em outros vídeos de saga, de outros games, como Postal e tals, e esses problemas judiciais refletiam, obviamente, na venda do jogo, que não vendeu porra nenhuma, vendeu menos de 50 mil cópias, um número muito baixo, ainda lançaram uma expansão em 98 na tentativa de alavancar as vendas, chamada Twin Dragon, que trazia 13 novas fases e uma pequena história de Hung Lo, irmão gêmeo de Weng, que se tornou um homem maligno, tentando continuar os planos da Zilla, que Weng tinha impedido no jogo original. Mas, não deu certo. Hoje, a 3D Realms liberou o jogo de graça, acho que tem na Steam até, pra quem quiser. Eu sempre considerei Shadow Warrior um clássico, cara, dos jogos em primeira pessoa, e não fazia ideia que ele enfrentou tantos problemas, e não vendeu porra nenhuma, acabou pagando bem caro por isso. Que coisa, né? Bom, vivendo e aprendendo, bora pro próximo. Isso nos traz a setembro do ano passado com um novo Shadow Warrior, e como eu disse lá no início do vídeo, não é uma sequência, sim um reboot. A 3D Realms vendeu a licença pra Flying Dog, que o desenvolveu. Uma empresa pequena, que não é muito conhecida, e quem distribuiu foi a Devolper Digital. O jogo, no momento, está disponível pra PC, mas existem planos de versões para Xbox One e Playstation 4, agora pra 2014. E vamos lá, começando pelo enredo. O protagonista é o Low Ang, novamente, só que ele tá bem mais jovem, e com um look diferente também. O início, que vocês viram lá na meia hora, ele andando de carro, curtindo uma musiquinha marota, todo tranks, indo realizar uma missão para o seu mestre Orochi Zila. Essa missão seria de comprar uma katana rara, pelo preço de 2 milhões de dólares, de um homem chamado Miyazaki, e ele não deveria aceitar um não como resposta. E claro que a resposta do cara foi não, né? E o Aang começou a cortar tudo, sangrando as pessoas nas suas próprias moradias, né? O Aang acabou testemunhando algo estranho também, como se uma criatura, uma espécie de demônio, aparecesse e o nocauteasse. Ele acordou preso em uma jaula, e nesse processo, várias criaturas das trevas começaram a aparecer do nada, e matar os homens de Miyazaki. O Aang escapa, e passa a enfrentar essas criaturas. Tudo ainda no vídeo da meia hora. Então o Aang encontra um demônio mascarado, que perdeu a memória, e não lembra como morreu. E eles fazem um pacto. O Aang ajudaria o demônio a descobrir a sua história, o seu passado, para que ele possa, digamos assim, descansar em paz. E ele ajudaria o Aang a encontrar as três espadas sagradas, que quando juntas, se transformam em uma só, que oferecem poderes ultra mega fucking fodásticos. Ah, Zangado, a história tá um pouquinho melhor e tal, mas não é nada demais. Não, jovens, a história tá muito melhor. Isso que eu disse até agora parece algo assim, superficial, previsível, até meio, sei lá, bobo. Mas acreditem, não é. O jogo tem várias cutscenes reveladoras. Essa história é muito mais profunda e imprevisível do que vocês podem imaginar. É realmente bem interessante. E o game tá todo legendado em português. Maravilha, né? A campanha durou em torno de 7 a 8 horas, com uma dificuldade considerável, coisa rara nos games de hoje em dia. A gente já discutiu isso também em outros vídeos. E como o jogo funciona? Olha, a Flying Dog quis fazer um jogo muito melhor que o original, mudar algumas coisas, mas ainda assim, manter também muitas coisas do clássico pra não incomodar os fãs. Então praticamente tudo que eu disse do antigo, tá aqui. Os movimentos são os mesmos, inclusive o lance de kit médico. Só que agora as shurikens são infinitas. O Aang pode atirar com uma das mãos e golpear rápido com a espada na outra mão. Agora encontramos dinheiro que serve pra fazer upgrades nas nossas armas, aumentando dano, pente de munição, diminuindo o tempo de reload, essas coisas. Algumas armas foram mantidas, nós temos a katana, o coração, mas também tem um revólver, uma boa e velha 12, submetralhadora, lança-míssel, armas do próprio cenário, como aquelas metralhadoras embutidas. Essas armas, assim como no primeiro jogo, possuem tiros secundários também, tem uma lanterna agora. Outra novidade são os pontos de karma. Quando nós chegamos em um local, e nele aparece, sei lá, é... seis inimigos. Assim como Devil May Cry, não dá pra avançar. O local é bloqueado com uma barreira mágica, e só matando todos eles você vai avançar. Dependendo da forma que você mata eles, do tempo que você leva, dos combos que você executa, se perdeu ou não HP, sua performance é avaliada com estrelas. O nível de estrelas te gera uma quantidade de pontos de karma, que servem pra fazer upgrades em Wang, dando a ele novos movimentos com a katana, capacidade de cura e tals. E por último, há locais secretos, que escondem os cristais de Ki. Esses cristais servem para fazer upgrades nas habilidades, digamos assim, mágicas de Wang. A cada habilidade nova, uma tatuagem surge no seu corpo. Ele pode controlar a mente dos inimigos, utilizar ataques de grande impacto. Sabe o que é foda? A árvore de skills do Wang é muito difícil de se completar. É bem provável que você zere o jogo, e mal tenha chego na metade dessa árvore. Alguns segredos são muito complicados de se encontrar, e por conta disso, você vai perdendo a possibilidade de upar. Pra saber se eu tô ou não zerando um game, eu geralmente me oriento pela porra da árvore de skills. Porque quanto mais cheia ela estiver, mais próximo do final você tá. É ou não é? Em Shadow, ela tava bem magrinha quando eu zerei. E isso me fudeu também, porque aumentou muito a dificuldade das coisas pra mim. É importante upar o Wang. Muito importante. A ambientação dos pontos mais fortes é muito bonita, muito variada. O único problema é que você não interage com porra nenhuma. Assim, o Wang tem uma espada, né? Que corta tudo em pedaços. Daí você entra em uma sala, tem uma cadeira que você não consegue cortar. É muito esquisito. O jogo também é bem linear. Só tem um caminho pra se ir sempre. Quando tem dois caminhos, é porque você tem que ir primeiro pra um, e depois voltar pro outro. Mesmo em campos teoricamente abertos, a vegetação ao lado forma um corredor. Os gráficos são bonitos, os inimigos são bem trabalhados, mas certos itens do cenário são tosquinhos. Tipo os carros estacionados. Você percebe que não rolou capricho neles. Então não é uma coisa uniforme, que tudo é bem feito. Algumas coisas são legais, outras não. O Wang mesmo. Os inimigos são muito mais caprichados do que ele. A trilha sonora melhorou bastante, ainda tem o lance do som oriental, mas o que eu tinha reclamado no antigo, agora apareceu, que são aquelas batidas pesadas nas batalhas mais intensas. Como os chefes, por exemplo. Tá bem melhor. Os loadings são bem demorados pra um jogo atual. A cada capítulo finalizado, ou quando você morre, dá reloading, mesmo em um PC bom, leva aí cerca de 10 a 15 segundos. Os controles são quase que os mesmos com os acréscimos dos poderes. E eu não curti o lance de usar as magias, cara, porque é como se fosse no game de luta. Dois pra frente e o botão esquerdo do mouse, dois pro lado e o botão direito do mouse. São movimentos típicos de jogos de luta, que em um game de primeira pessoa, simplesmente não funciona. Ainda mais se você quer usar uma magia em meio a um combate. Ficou bem zoado esse negócio. A jogabilidade, com exceção disso que eu acabei de falar, de executar as magias, é boa. Principalmente lutar com a katana. É foda bagarai. Empolga muito. A violência continua altíssima. Mas, como estamos em 2014, é difícil o jogo conseguir chocar, né? Impressionar. A mutilação rola doidada. Você bloqueia e sai partindo os caras, lutando com mais de um ao mesmo tempo. Realmente tá de parabéns a forma com que isso foi feito. Eles sabiam que a espada era a arma favorita do antigo. E eles deram muita atenção pra ela no novo. Os inimigos, aparentemente, são os mesmos do clássico. Porém, apenas os Evil Ninjas são os que você consegue identificar. Os outros têm um look completamente diferente, cara. Os produtores disseram que eram os inimigos clássicos, mas eu fiquei sem entender, porque eu não consegui identificar eles. Mas o que importa é que a variedade é muito maior e todos eles são bem feitos. Só que são ligados no modo Kill Kill, né? Até mesmo os humanos. A dublagem é ok, nada demais. A voz do Aang é um pouco irritante, cara. Mas ele é engraçado. As piadas são muito boas. Até melhores que as do clássico. A movimentação é fluida nas lutas corpo a corpo. Mas quando os inimigos estão se movendo de um lado pro outro, é bem robótico o negócio. Shadow Warrior manteve aquele clima dos jogos clássicos. Sangue pra tudo quanto é lado, mutilação, trocentos demônios na tela, mata, 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 mata e mata. E também é bem melhor que o jogo clássico, que isso é uma façanha, né? Mas ainda assim, o jogo é simples, cara. E foi feito por um público-alvo, pra velha guarda ou pros jovens gafanhotos que curtem games old school. Ele não tem nada demais, assim, pra impressionar ou trouxe qualquer tipo de inovação. E outra coisa, quando eu comprei ele ano passado, eu paguei R$65,00 na época na Steam. Eu achei bem caro. Acho que eu até comentei, né? O preço no vídeo da meia hora. Hoje tá R$70,00, cara. Aumentou. Eu acho que ele deveria ser vendido por um preço um pouco menor que isso, né? Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, se possível comentar. Conferir os links também que são na descrição do vídeo. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até... Até mais.